Hoje foram abertas as inscrições para a seleção dos profissionais que querem trabalhar no programa Mais Médicos. São mais de 3 mil vagas nacionais, mas aqui no Ceará há 252 distribuídas em 104 municípios. No GC Mais, que você acessa aqui, a gente deixou a relação de cidades e também o link de inscrição. O prazo termina às 18 horas do próximo sábado, dia 6 de julho, e podem se candidatar. Médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina. O Ministério da Saúde exige que o profissional tenha conhecimento em língua portuguesa.